Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. A vinheta é... É o de vinheta ao vivo. Bom, e hoje estamos aqui para fazer um vídeo que havia anos que eu não fazia, para ser mais exato, dois anos, que é o vídeo de pré-evento do 12º Narg Shop. Um dos maiores eventos do Brasil, que vai ocorrer aqui em Brasília, no dia 4 de setembro, já está chegando. E estamos aqui hoje com o Pedro Sardinha, mais conhecido como Sardinha, que está aqui representando hoje a organização do evento Narg Shop. Como é que você está, meu querido? Se apresente aí para o pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, agradecer a oportunidade de estar aqui. E cara, ansiedade batendo. Está chegando, 15 dias, vai chegar o evento e fazer essa coisa maravilhosa que a gente está com saudade de fazer. Nossa senhora! Contagem regressiva já. Exatamente. Tudo sendo encaminhado para que o evento seja um sucesso, não é mesmo? Exatamente. E para você que ainda não assistiu um vídeo de pré-evento, esse é um vídeo aqui mais explicativo, como se fossem um manual de como você aproveitar da melhor maneira possível a 12ª edição do Narg Shop. Pausa para fora. Cracudo, cracudo. Vou dar uma puxadinha. Bom, então vamos começar aqui com algumas das informações mais básicas que o Sardinha vai passar aqui para a gente. A primeira é a data e o horário do 12º Narg Shop. A data no dia 4 de setembro, num domingo, a gente abre os portões às 13 horas e fecha às 19. A gente sempre abre um pouquinho mais cedo, uns 15, 20 minutinhos antes, para a galera que chegou mais cedo conseguir entrar e se acomodar de uma maneira mais confortável para todo mundo ficar de boa. Certo. E você sugere que as pessoas cheguem com alguma antecedência por conta das filas? Ou, cara, sempre tem fila, né? Para quem já foi em algum evento, alguma outra edição passada, sempre tem uma fila. Tem a galera que chega 9 horas da manhã, passa a manhã inteira lá fumando já, aquela loucura toda. Mas aconselho sim que chegue um pouco mais cedo para conseguir pegar um lugar legal. Esse ano a gente conseguiu um lugar que tenha sombra para todo mundo, vai ter cadeira para todo mundo. Então, assim, se quiser chegar mais cedo para conseguir um lugar melhor, cara, fica à vontade. A gente vai estar recebendo vocês aí com muita, muita alegria. Você está doido? É isso. Esse evento está super estimado e vai ser muito bom, né? Sardinha e sobre a bilheteria. Para quem ainda não adquiriu o ingresso, onde que a pessoa pode ir para adquirir o ingresso ainda hoje ou, se não, mais próximo do evento? Para quem ainda não adquiriu, corre lá e adquira logo o seu ingresso. Vai acabar o lote, depois vai virar o lote do dia e vai ser mais caro. Então, se você já sabe que vai, compra logo. Você consegue encontrar os nossos ingressos na bilheteria digital exclusivamente, ou pelo aplicativo, pelo site ou nas lojas credenciadas por eles. Não tem tabacaria, não tem lugar nenhum, só está exclusivamente com a bilheteria digital. No link da bio do Arroba Narg Shop, tem lá o link, você clica, vai direto, já compra e vamos ser felizes. E aqui na descrição do vídeo também vai ficar o link da bilheteria digital para você poder aproveitar esse precinho ainda, que ainda está com um certo valor bem simbólico, porque no dia do evento ainda vai ter mais uma virada de lote. Bom, ainda falando sobre a bilheteria, esse ano nós temos aí uma diferença de preço dos ingressos. Você pode explicar um pouquinho para a gente a diferença? A gente tem dois tipos de ingressos, um que vem com o nosso copo exclusivo, são duas cores, e o outro que é sem o copo. Caso você queira adquirir o ingresso sem o copo, não tem problema, você pode levar o seu copo de casa desde que ele não seja de vidro. E caso você chegue lá, pô, me arrependi, devia ter comprado o copo, terão copos à venda lá também das duas cores. Lembrando que essa galera que vai deixar para eu comprar para depois, talvez acabe. E aí... Aí fica sem o copo. Aí fica ruim. Em resumo então, se você não comprar o copo do evento ou não levar o seu copo, contanto que não seja de vidro, Não tem copo lá, tá galera? Então, já, né, tome aí as suas medidas para você ter o seu copinho para poder aproveitar do chope, do refri e tudo mais, né? Então, garanta o seu copinho de preferência do Narg Shop. Você pode falar para a gente o preço do copo? Cara, o preço do copo na bilheteria hoje está R$10,00 a diferença do ingresso para o outro. Na hora lá vai ter um aumentozinho, mas nada tão grande assim, R$12,00, R$15,00, a gente não definiu direito. Um valor bem simbólico, o copinho está bonito, eu já dei uma olhada. E você também tem uma lembrancinha aí, eternamente, do Narg Shop e da 12ª edição, que vai ser uma edição que vai marcar a vida aí de todos os brasileiros, eu tenho certeza disso. Bom, e agora vamos dar aqui algumas dicas, né? Eu, juntamente com o Sardinha, vamos falar algumas dicas para você aproveitar da melhor maneira possível a 12ª edição do Narg Shop. Primeiro, vamos falar sobre alimentação, algo muito importante, pois fumar de cabeça vazia pode ser que dê tontura, pode ser que dê dor de cabeça, e aí você vai estar lá meio capengo no evento rolando muito legal, e você não vai estar disposto para aproveitar da melhor maneira possível a 12ª edição do Narg Shop. Falando sobre alimentação, teremos food truck no local? Como nas últimas edições, para quem foi e para quem não foi, a gente tem em média 5 a 6 opções diferentes de picolé a churrasquinho, já temos alguns fechados, inclusive. E lembrando também que é importante o uso de água, para a galera que vai passar a tarde inteira fumando, se hidratem, tem água lá, é open, tudo open, você pode ir lá, pegar sua garrafinha, levar para onde você está sentado, não esqueçam de se hidratar e de se alimentar, porque senão você vai perder um pedaço do evento, que não vai ser legal. Exatamente. Ainda falando sobre open, o que nós teremos de open no Narg Shop? Do bar, shop gelado, água e refri, e das tabacarias, dos expositores e tudo, a galera faz ou degustação ou open de tabaco, de alumínio e de carvão. Então, leva o seu nar e seja feliz. Exatamente. E quem não levar o Narguile, pode também ou comprar um lá, ou se não, ir nos stands e ver quem é que está ali com o aceso, mas de preferência, leve o Narguile aí de casa já, para você poder aproveitar ao máximo. Também uma outra dica que pode ser útil, leve mais de um roche, pelo menos dois roches, para você não ter que ficar lavando toda hora o mesmo roche, né? Então, leve dois roches. O que a gente sempre fala também, se você não quer levar o Narguile, opção para comprar lá, não falta. Tem uma diversidade gigante de roches também, se você quer levar nenhum roche, chegar lá você compra três, quatro, do que você quiser, da cor que você quiser. E, cara, só levar as suas coisas e arrumar um lugar para sentar e se divertir. Dar uma volta, conhecer as marcas, inclusive, já puxando aqui também, a gente tem, de stand, mais de 50 stands. Só que, cara, são poucos os stands que estão sozinhos no stand. Então, tem muita marca como o Tio Bob, como o pessoal da PMC, que é o pessoal da Duff, que trazem, cara, uma quantidade de marca que é absurdo. Então, para você que não conhece uma marca, dá uma olhada lá no Instagram, a gente está divulgando todas as marcas que vão estar presentes. E, cara, só escolhe, entra lá no Instagram, os caras já, pô, quero esse daqui, gostei dessa cor, chega lá, você só procura e compra. Exato. Lembrando também, no evento, você tem contato direto com as pessoas que produzem e os preços são melhores do que na tabacaria. Então, é o momento de aproveitar, junta um dinheirinho, quebra o porquinho e vai. Exato. Já se prepare financeiramente para poder fazer suas comprinhas, porque, igual o Sardinha falou, os preços lá realmente são melhores. Então, às vezes, você vai sem dinheiro e aí vai perder uma promoção legal. Bom, e agora que a gente falou aí dos expositores, são aproximadamente 50 estandes, como o Sardinha falou. A maioria dos estandes aí, né, são divididos, então, são mais de uma marca. Se você quiser conferir todas as marcas, o Sardinha já falou lá no Instagram, arroba Narg Shop, também vai estar aqui no link da descrição do vídeo, né, então já confere lá se a marca que você quer vai estar presente, se não tiver, ainda dá tempo, né, de aparecer. E deixa os sacudentes. Exato, manda lá no direct, pode vir para o Narg Shop, que a gente está te esperando. E também, sobre o lugar para sentar. Vai ter cadeira para todo mundo, isso é tranquilo? Vai ter cadeira para todo mundo. Chegou, vai diminuir as pilhas, né? Antigamente, a gente espalhava as cadeiras e virava uma zona. Então, hoje, a gente diminui o tamanho das pilhas, você pega a sua cadeira e bota onde você quiser, obviamente, não atrapalhando passagem, não botando muito próximo ao estande, para você não atrapalhar o acesso dos estandes. Mas, fora isso, está tudo liberado. Bom, e prosseguindo, então, um tópico muito importante também, que são as regras aí do evento, né? O Sardinha vai passar agora para a gente um manual bem básico, né? Não é uma baita burocracia, mas tem algumas regrinhas bem básicas para que todo mundo possa curtir o evento da mesma maneira, né? Passa um pouquinho para a gente aí do que pode. Como você falou, não é um livro de regras, é só uma folhinha básica da boa convivência. Exato. Lembrando, voltando um pouco na parte das bebidas, tem muita gente que não bebe chopp, por exemplo. Ah, quero levar minha vodka, quero levar meu whisky. Fica à vontade, lembrando. Não pode estar na garrafa de vidro. Aí você volta na garrafa de plástico, entra, está liberado sem problema nenhum. Muita gente tem faca na bolsa. Tira a faca, senão vai ficar. Tesoura para abrir pacote. Tira, senão vai ficar. Garfo e furador. Está liberado, senão você vai montar o rochecuma. De resto, cara, a entrada de animal, pelo amor de Deus, não precisa levar o bichinho para lá. Deixa ele em casa. Exato. E também lembrando, o evento é somente para maiores de 18 anos, certo? Então, menores de 18 anos, melhor não ir, né? Infelizmente, fica para o ano que vem. Exato. Espera aí o seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Então, só para maiores de 18 anos, certo? Não adianta chegar lá com o irmão, não adianta chegar lá falando que ah, mas é o meu primo aqui, não tem essa. É só para maiores de 18 anos. Vamos respeitar aí os limites, né? Do nosso organismo, do nosso corpo. Para que todo mundo possa aproveitar também para você não ter dor de cabeça lá na entrada do evento. Bom, e agora nós estamos chegando aqui nos momentos finais da nossa entrevista, né? Lembrando, nós vamos passar um pouquinho aqui do contexto histórico. É a primeira vez, né? Que ocorre um evento de Arguide no Estádio Nacional, numa nega rincha, né? É um lugar muito bonito. Quem é de Brasília já sabe que é um ponto turístico aqui. Muito bem localizado, né? É coberto. Tem também a área aberta para quem quiser ficar na área aberta. Estacionamento bem grande ali. Então, vai caber o carro de todo mundo. Vai ter o que comer, vai ter o que fumar, o que beber, né? E lembrando também que para que o evento seja bom, né? A gente precisa sempre da colaboração de vocês. Então, vamos com cuidado, vamos beber com moderação, com responsabilidade. Lembre-se também que sempre que tem eventos ali, né? Naquele local ali que é o Estádio Mané Garrincha, provavelmente vai ter blitz. Então, se você vai beber ali uma bebida alcoólica já, tenha preferência por ir de Uber, né? Sempre tem muito Uber ali perto, uma região muito boa. e também, né? Seja um bom cliente, seja um bom visitante ali, vai nos estantes, conversa com as pessoas, faça suas comprinhas também, fume de boa, faça amizade com outras pessoas. É um lugar perfeito para você fazer amizade, né? Conhecer donos de marca, perguntar sobre o produto, dar sugestão também para as marcas de produtos que elas podem lançar. E, Sardinha, conte um pouquinho para a gente agora sobre a expectativa de vocês, no caso de toda a organização com a 12ª edição do NARG Shope. Cara, a expectativa é de fazer um evento que a gente hoje consegue realizar, um sonho de ter um espaço, cara, que a gente conseguiu agregar muito valor ao evento. Assim como o banheiro, com sombra, como, cara, o chão lisinho, antes a gente fazia no camping, que era gramado, era ruim de botar o NARG no chão. Então, assim, a gente hoje conseguiu chegar onde a gente tenta chegar há tantos anos. Então, cara, a realização de sonho e a expectativa lá em cima para fazer o melhor evento que a gente já fez. E no ano que vem a gente vai fazer melhor ainda. É isso. E com certeza já vai ser um baita salto aí na história do NARG Shope. Está todo mundo trabalhando bastante para que isso dê certo. Mas todo esse trabalho, lembrando, é para vocês, é para que vocês curtam o evento. Todas as marcas estão vindo para vocês também. Então, tudo isso está sendo feito com muito carinho para que você possa aproveitar ao máximo. e dê valor a isso porque é uma das poucas oportunidades que a gente tem em Brasília de ter um contato tão próximo com as grandes marcas vindo aqui para a nossa cidade conhecer um pouco. E lembrando também, tem lançamento, tem coisa exclusiva. Cara, vai ser bom demais. Exato. Se você perder, você vai se arrepender. Você vai ficar depois no ar, você devia ter ido. Muitos lançamentos já estão confirmados para acontecerem lá no... Já temos spoilers. Até spoilers. Eu já estou sabendo de um aí da Sulta, mas vocês vão descobrir tudo isso lá no evento. É isso. Bom, e para finalizar aqui a nossa entrevista, então, Sardinha, por favor, diga novamente as principais informações para os nossos queridos visitantes que vão estar no 12º Nargishope. Só ressaltando de novo, mais uma vez, arroba Nargishope tem todas as informações que a gente está falando aqui, tem nas lives que a gente fez, tem nos stories. Mas caso você não encontre a sua dúvida, pode mandar a DM que a gente responde. O evento vai acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha, no dia 4 de setembro, num domingo, das 13h às 19h. Então, chegou um pouquinho mais cedo, portões se abrem, pega seu copo, quem comprou com o copo, entra direto quem não pegou o copo e, cara, só escolher onde você vai sentar, dar uma voltinha, conhece as marcas, troca uma ideia e é isso. E lembrando, ainda não adquiriu o ingresso, onde é que a pessoa pode ir? Na bilheteria digital, se você preferir e quiser um atalho, no link da bio e aqui também o Armand falou que vai botar aqui na descrição do vídeo, o link direto já para o local do evento lá da bilheteria digital, você só clica e compra e é só esperar até dia 4. Então, aproveite, compre logo, o evento vai ser sensacional, a gente já deu muita informação aqui para vocês para ter certeza de que o evento vai sim ser o maior evento do Brasil do ano de 2022. Estamos com as expectativas muito altas e também trabalhando bastante para que isso aconteça. bom, Sardinha, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso humilde estúdio para poder passar todas essas informações aqui para o pessoal. Se você tiver alguma palavra final, algum recado que você queira dar para os nossos espectadores. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e com vocês também. Vai ser um prazer, como sempre é, um prazer receber todo mundo lá no evento. Só curtir com todo mundo. Sim, cara, quero tirar uma foto com o Major, vai, traz o Major e tira foto. Quero tirar foto com o fulano da marca tal. Cara, vai lá, todo mundo vai te receber super bem. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não esteja com um sorriso no rosto para te receber nesse evento. Então, cara, mais uma vez, agradecer a todo mundo a oportunidade. Já agradecer de pronto a galera que já comprou o ingresso, que vai participar do evento. Para quem ainda não comprou e vai comprar, obrigado também. Vamos fazer essa festa linda para todo mundo e que, cara, vai ser um sucesso, vai ser tudo certo e vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Está todo mundo muito ansioso e, como eu disse mais uma vez, todo esse trabalho, tanto da produção do Nargishope quanto também dos expositores, é tudo especificamente para vocês, para que vocês possam curtir um baita evento que é a única oportunidade que a gente tem aqui em Brasília. Então, lembrando, aqui na descrição do vídeo tem o Instagram do Nargishope. Se você tem mais alguma dúvida que a gente não falou aqui, vai lá no Instagram deles, veja se tem no feed. se não tiver, já manda um direct ali para eles também. Link da bilheteria digital também está disponível e, para finalizar também, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Se inscreva no canal também, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like que ajuda bastante este conteúdo a ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Sardinha, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.